Joga o watch, testa a beat pra ela chapar DJ D, maloca, sabe o seu jeito de ser Joga o watch, testa a beat pra ela chapar Trajado de lá, gosteiro e pronto pra tracar Ela se empolga e me divulga pra me arrastar Mas esqueci eu que suas amigas vai querer me dar Joga a raba pros menor que tá de nível hard Toma bala, fica tonta e ainda quer mais Seu jeito louco me levou pro seu banco de trás E nós trilou que sem saber se vamos virar paz Maloca, sabe o seu jeito de ser Se soltar e louca perde o proceder De revoada em revoada só quero você E não me importa quem te quer e quer te conhecer XJ, pronta pra ir pro rolê Sem volta, hoje é só eu e você De jet em jet pela orla pra me injurerê Do sofrimento pra melhor e pouco pra entender Joga o watch, testa a beat pra ela chapar Trajado de lá, gosteiro e pronto pra tracar Ela se empolga e me divulga pra me arrastar Mas esqueci eu que suas amigas vai querer me dar Maloca, sabe o seu jeito de ser Se soltar e louca perde o proceder De revoada em revoada só quero você E não me importa quem te quer e quer te conhecer XJ, pronta pra ir pro rolê Sem volta, hoje é só eu e você De jet em jet pela orla pra me injurerê Do sofrimento pra melhor e pouco pra entender Joga o watch, testa a beat pra ela chapar Trajado de lá, gosteiro e pronto pra tracar Ela se empolga e me divulga pra me arrastar Mas esqueci eu que suas amigas vai querer me dar Joga o watch, testa a beat pra ela chapar Trajado de lá, gosteiro e pronto pra tracar Ela se empolga e me divulga pra me arrastar Mas esqueci eu que suas amigas vai querer me dar Jogo a excessa bitch pra ela chapar Trajado de lá, corteiro e pronto pra tracar Ela se empolga e me divulga pra me arrastar Mas esqueceu que suas amigas vai querer me dar